E aí, começa mais uma fase da nossa Supercopa, o Mundial, o Mundial de Clubes 2023, Flamengo e Liverpool pra começar, daqui a pouco só jogão hein, então você não sai daí, já faz aquele procedimento, mete o like, comenta e vem pra cá, que vai começar com o Jordan de Arrascaeta, marcando já o primeiro gol contra o Liverpool em cima do Alisson. É galera, esse ano pra cima deles hein, daqui a pouco vai ter São Paulo, daqui a pouco vai ter Santos, aqui vai ter vários clubes brasileiros e o PSG, PSG, Real Madrid, Manchester United, só jogão, então vem que tem, Gabi com a bola, vamos que vamos, Mundial Interclubes, Mundial aqui no canal das simulações. Defendeu o goleiro, que coisa, que coisa impressionante hein, virou um novo herói da partida, pegou. Ele foi lá e buscou, você vê que ele cai no canto, mas deixa a mão lá em cima pra fazer a defesa. Bateu, Luiz Palmo, o goleiro! Bateu pro gol! Pé direito na bola, pro gol! Bateu firme no canto esquerdo, pro fundo do gol! Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Vai pra cobrança do pênalti! Não é mole pra ninguém hein, não é fácil pra ninguém disputa por pênalti! Partiu, pé direito na bola, pro gol! Pé direito na bola, pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol, valeu! Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro, né? Caleri. Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Partiu pro gol! Partiu pro gol! Pro gol! Maijä, corre, deslocou o goleiro! Let's go! Partiu pro gol! É só fazer um gol de qualquer jeito. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu para o gol! Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Cross. Pé direito na bola, pro gol! Tocou no canto direito, pro fundo do gol! Olho fixo na bola, goleiro olho fixo no batedor. Bateu, pro gol! Ele de vez em quando dá um medo em comparação de pênaltis, né? De vez em quando ele perde um pênalti o outro, mas dessa vez... Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante, hein? Virou um novo herói da partida, pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que ele cai no canto, mas deixa a mão lá em cima pra fazer a defesa. Explodiu no travessão! Um! Um! Sensacionou o goleiro! Teve frieza, esperou a definição e foi muito bem pra pegar aquela bola. Errou o alvo! Bate pra fora! É, tem que torcer, tem que rezar, dos dois lados. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Partiu, pé direito na bola, pro gol! Éder Militão. Bateu pro gol! E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu pro gol! E foi lá dar uma força, claro, pro goleiro. Pé direito, a bola pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Bateu pro gol! E sai na frente, larga na frente das penalidades máximas. E sai na frente da frente da cidade. Mandeu pro gol! E o gol! E vai dar uma força! cai no canto esquerdo e espalha o goleiro pode aumentar ainda mais a vantagem do placar sensacional o goleiro faz milagre terence freddy a tensão tá mais o peso tá mais do que nos ombros tá no pé direito agora para o gol tranquilo, calmo, também jogou no alto tirou o goleiro, deslocou o goleiro, vai para a cobrança do pênalti não é mole para ninguém, não é fácil para ninguém disputa por pênalti agora é hora de você curtir bateu o goleiro e sai na frente, larga na frente nas penalidades máximas bateu para o gol um a um bateu, despa, o goleiro bateu para o gol bateu bem demais ele, né, virou o pé em cima da risca dá risca cai no canto esquerdo e espalha o goleiro bate para o gol vai para a cobrança do pênalti e não à toa o primeiro pênalti é do craque do time bateu ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênaltis, né de vez em quando ele perde um pênalti para o outro mas dessa vez vai para a cobrança da penalidade máxima o goleiro teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola pega o goleiro bateu para o gol bateu para o gol bateu para o gol firme, forte, deslocou o goleiro cai no canto esquerdo e espalha o goleiro cai no canto esquerdo e espalha o goleiro pé direito na bola para o gol tranquilo, calmo, também jogou no alto tirou o goleiro, deslocou o goleiro olho fixo na bola goleiro olho fixo no batedor no Fantástico você vai ter mais sobre o futebol amanhã no Globo Esporte a cobertura completa Fausto Silva chega com o domingão obrigado a todos, abraço, abraço, futebol na glória